Lab Music Chega de saudade Quero sentir seu perfume Tô de malas prontas pra felicidade Correndo pra te ver Pra ficar com você Amor de verdade Não acaba não Mesmo que a distância às vezes atrapalhe Quando o dia amanhecer Sobe a me aquecer Meu coração de barco a vela vai navegando o seu mar O seu colo é o meu destino Seu olhar meu paraíso Seu sorriso me enche de vida Me faz sonhar, me faz voar Vou te encontrar, vou te beijar Cheguei pra te amar Trouxe estrelas pra plantar Nosso céu particular Cheguei pra te amar Nós dois na constelação Universo de paixão Cheguei pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Amor de verdade Não acaba não Não acaba não Não acaba não Mesmo que a distância às vezes atrapalhe Seu colo é o meu destino Seu olhar meu paraíso Seu sorriso me enche de vida Vou te beijar Cheguei pra te amar Trouxe estrelas pra plantar Nosso céu particular Cheguei pra te amar Nós dois na constelação Universo de paixão Cheguei pra te amar Pra te amar Me faz voar Me faz voar Me faz cantar Hoje encontrava Eu te beijar Só vou te amar Só vou te amar Eu vou te amar Cheguei pra 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 te amar